Eu lembro perto do começo, quando puderada vez, quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconheço meus tropeços, tô fazendo tanta grana que eu não sei contar Nem sei contar, yeah, quantas vezes... Fazer um desafio cômico, clássico, entre G.A. Zin e Mike Zin Vocês pediram aí durante a live toda, falaram que queriam ver os caras esplanar os bagulho É sério? É sério, você tá disposto? Tô, show sempre, mano Tô dão um saldo aqui na câmera da galera aqui, rapaziada, segue lá no Instagram, no L.S. Tá ligado, mano? É isso, cadê o Mikezinho? Ah, mano, não tô nem, tô suave Ei, parca show Aí, você começa, e é quantos, família? É a mesma fita É só o outro É um round só É um round só Mas se tiver bom, aí você tem uns 5, 6 veras aí E aí, rapaziada, grita aí pra o... Tá ligado? Vai! Um, dois, três, vai! Eu chego e nós não desmerece Em pandemia colô na social do LS Ah, eu vou explicar aí de você, não tenho dó Não pegou corona, mas pegou três de menor Ah, para de ser mentiroso, não foi três de menor Porque eu colei, porque tava sua Mano, eu vou chegando, mostrando como é que se faz o fistalina agora GMC já vai chegando, mano, você tá ligado que você vai embora Colô pra pegar minha avó, ó que fala Achou que tava a veinha e tinha um vé de bengala Na moral, eu vou rimando no beat, ou no beat Não, mano, meu mano, quer falar de bengala, você assiste o vídeo do kit Fala de corona, mas já vai te gastando uma máscara Pro seu peito, é só rede de baiano Que rede de baiano, tio, essa aqui é a rinha O GA mandou um áudio Oi, Chessiquinha, tá pra sempre aqui Ei, tá bebi, eu fiquei sabendo que você gosta de um DMC Vai machucar na sua boca, meu mano, você tá ligado que eu vou te chancando GMC já vai chegando, bro, você tá ligado que eu faço flow Sem maldade, Mikezinho, agora eu vou te gastando Dá um close no shortinho de Kim Kassi City na de Pernambuco, porra Tá ligado, mano, que eu vou te matando agora, vai se vai a frente E você que lançou um Jordan do Inferdemente? Oh, tá ligado, mano, esse que é o pro CD Você acha que eu não sei, que você roubou esse boot do Cauê Ah, cala a sua boca, você assiste a série Narcos É melhor lançar um Jordan, você que lança um Jorge e um R. Marcos Sem maldade Os falsos de caso, sem maldade São zoado e não passa de um arromado Jorge e R. Marcos Eita, pega, essa aí é a novidade, hein, mano Vocês gostaram do desafio? Desafio não tem votação, mano É só zoeira, poucas ideias Fica aí no coração de vocês quem ganhou Fechou? Não sei se contar, yeah Quantas vezes desisti e tentaram me parar Não sei se explicar, yeah Quantas vezes desisti e pensei em largar Mano, nunca foi fácil Lutei pelo meu espaço Não ligo para o que falam Só me preocupo com o que falam Tchau.